Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje vamos fazer um patrulhamento com essa palha LX Eu tenho ela há bastante tempo e sempre acabo esquecendo de estar fazendo vídeo com ela Então hoje vamos estar falando um vídeozinho com essa palha LX Convertida pelo Turuga, beleza pessoal? Lembrando ai pessoal, quem puder estar compartilhando ai os vídeos do canal Compartilha ai com seus amigos, beleza? Quem também puder ai, for inscrito, seja ativando o sininho ai, beleza pessoal? Pra estar recebendo todas as notificações do canal Eu trago bastante vídeos ai, tem vezes que eu trago vídeos até em outros dias E a galera acaba não vendo porque não recebe notificação, beleza? Caso não estiver recebendo notificação ai, ative e desativa Pra ver se resolve algum bug ai né, que dá no Youtube Mas estejam fazendo isso pra vocês receberem todos os vídeos Também pessoal, lembrando ai o Facebook do canal Eu não estou aceitando pessoas Porque acaba ficando complicado ai Eu coloquei o link da página do canal ai na descrição do vídeo Pode olhar ai que tem o, a página do, o link da página do canal Ai vocês estejam curtindo a página Quem quiser conversar comigo, conversa lá pela página, beleza? É, é o mesmo esquema Tudo que eu fazer, fazer no Facebook eu vou fazer na página, beleza? Mas ai vocês estejam, então é, me adicionando lá na página, beleza pessoal? É isso ai, vamos iniciar o patrulhamento Essa palha tá bem da hora ela E se é aqui ó Pegar um pouco de rodovia Vamos ver que local da cidade nós vamos patrulhar hoje hein Ah, vamos aqui pra Pra Sandy Shores mesmo É aqui pertinho Vamos patrulhar lá Guarda tá ali Vamos lá em QAPQRV Pessoal, também lembrando ai Eu tô fazendo lives na Twitch, beleza? É, é O link da Twitch ai tem na descrição do vídeo E tem também se vocês abrirem meu canal Tem Tem lá no Perto do banner Tá escrito Twitch lá Twitch TV Lá também tem, beleza? Aí vocês Estejam me seguindo lá Que eu faço lives lá também Beleza pessoal? As vezes eu nem faço lives no canal Eu faço direto na Twitch Aí Dá pouca gente né Quase ninguém Acompanha E é isso ai Vamos lá Pessoal Também ai Bastante gente pergunta Nome de Nome de De músicas de intro Configuração do PC Galera Solta a descrição do vídeo A descrição do vídeo Tem bastante Mas bastante informação mesmo Opa Tem muita informação Na descrição do Do vídeo do canal Se você está soltando Nome de música Tá tudo lá Lá no finalzinho tem Achei que é Vim que é Rio Lá no finalzinho Tem bastante informação mesmo Apesar né A descrição do vídeo É pra isso mesmo Pra passar informações ai Pra galera Opa Temos que é Rio Tiro disparado Deixa eu tirar essa marcação Já tamo em Sand Shore Já Nosso trem Vai 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 Isso aqui foi uma das primeiras viaturas Convertida pelo turugo Tá encostando lá Que eu acho Estão precisando de apoio Ó Tá na onde Opa Opa Fuzil Fuzil Nossa véi Brevidade É brevidade Vai Não fica vacilando ai não Sai do meio Caramba Que painelzinho Filha da mãe Troca de tiro já hein Caramba Filha da mãe Conseguimos Conseguimos Fica ligeiro Essa arma aqui é a É a pistola de combate Que eu acho ela Mais precisa Do que a que o O jogo Entrega pra gente Vamos ver se era isso mesmo Nossa o cara tava de 12 Ele achava que era sniper Na hora que eu cheguei O som da arma Tava Parecido com o da sniper Deixa eu pegar aqui Caramba velho Sorte que Olha eu tô sem colete Deixa eu pegar um colete Aqui pessoal Porque sem colete É complicado Agora sim Tamo completo Com colete Deixa eu chamar O IML Caramba velho Copom Mandar uma viatura Nem deu tempo Deu pensar Em pedir apoio Caramba O IML Ele foi pra lá Tá vindo Tá ali atrás Cara do Do sujeito Se tivesse como eu pegar A informação aqui Eu acho que não tem Deixa eu ver aqui Eu acho que não dá Nossa cadê o IML Ah tá vindo lá Vi a van Olha eu vim por aqui A foto que eu dei O cara tava ali O que é que eu vou Atenção a todos Atenção a todos Unites We have A person Vamos 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 IML já encostou ali Deixa eu ver pra onde tá indo Tá ali no meio da via Vamos ver qual que é o Incidente É uma pessoa Tem uma pessoa lá na rua Aparentemente está bêbada Dispatch Suspect Located Moving to engage 10-4 Copy that Approach with caution Parou sir Vamos pegar a documentação dele Vamos ver aqui o nome Jaz Ba Bains Isso mesmo Não tem passagem pela polícia O que que eu vou fazer Com esse cara Cara bêbado Complicado Vamos ver o que que eu vou fazer aqui Acho que eu vou ter que conduzir ele Será que eu conduzo ele até o DP Tô na dúvida Acho que eu vou algemar ele Só por Por segurança Vou algemar o senhor O senhor vai ser conduzido aí Por uma viatura até o O DP Fica de joelho aí Felizmente vai ser o que eu vou ter que fazer Pessoal Porque Se é na vida real O que que a gente vai fazer É segurar ele aqui Chamar uma Uma ambulância E Solistar que ele vai vir até o hospital Mas como é no jogo A gente vai tentar simular um pouco Felizmente eu tenho que algemar ele Pra mim tá chamando uma viatura Pra tá buscando o cara Então Vou pedir pra viatura que Leve o né Até o hospital aí Mais próximo Steve leva até no hospital lá pra nós Ver a skin da PRF Danada não Bom Então aí o Polícia ali vai Vai conduzir Conduzir o mesmo Opa Parece que tem um carro transportando drogas Caramba Nossa aí Ó Em primeira pessoa Ela fica bugada Assim porque eu uso o FOV mod Beleza pessoal Então não repara não Não repara não Vamos ver pra onde o carro tá indo Vamos aqui ó Deixa eu desligar aqui Isso é assim Vamos tentar fazer um circo Será que o cara vai ficar mais Ó o carro passa olhando Copom A viatura aí Zero Zero vinte e seis aí Acabou de Visualizar o veículo Positivo Pedir pra ele encostar Não sei se vai haver Pinote Nossa Já parou Parou na frente do DP O que a gente vai fazer Mandar ele encostar aqui ó Pessoal Aquele no vídeo da força tática Vocês repararam ali Que Eu não tava conseguindo chamar o O apoio né Mas eu descobri o que que era Eu tava apertando no numérico Oito no No numérico Pra tá Chamando uma Uma viatura pra buscar Mas não Não é no numérico É ali em cima Ali embaixo do F1 F2 Era ali Bom antes de eu encostar ali Eu vou checar a placa desse carro Vamos ver se ele já consta a rede Ó o carro tá toda equipada Opa Fugiu Fugiu Vai 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 Precisamos do AG aqui Vai ser Pinote tenso Vamos ver se a palhuzinha vai dar conta Opa O AG já encostou Achei que ia demorar Normalmente aqui ele demora Porque ele levanta lá do Do centro da cidade Mas ele já devia tá patrulhando Pra essa área aqui já Ele levantou o voo bem rápido Olha lá Vamos ver se a palhuzinha encosta lá Ah pessoal Lembrando aí Os contatos dos Dos modders aí Que faz esses Essas viaturas Sempre fica na No comentário fixo E na descrição do vídeo Sempre tem Sempre tem O comentário Beleza O Contato deles Opa 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 fechou ser quem o ser vai descer vai ver que não tem como 10 10 10 10 se jogar pra cima de mim eu vou meter tirem 10 de caramba eu não quis atirar no cara beleza pessoal tirei ali para quebrar o vidro do carro tentar apavorar ele encostei aqui vai 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 tira 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 10 10 10 10 10 se ficar morre escamorre o cara tava transportando drogas aí no veículo cerca e da da força tática juntamente a equipe de rp a de patrulha é chamar aqui uma viatura recolher uma droga aqui ó vocês viram ali chegou a viatura de força tática para buscar o mesmo é vamos chamar o guincho aqui acho que não tem mais nenhum tipo de droga que eu passei beleza tirava tirar a viatura daqui é alguém já pegou ali o carro beleza vamos ver aqui o zero beleza não tem nenhuma nenhuma evidência eita caramba que tá marcado aqui esse ponto vermelho tá em baixo tá bugado bom vamos voltar ali que tá rendendo aí já tá escurecendo também já tá escurecendo também a ferterada nós temos entrada aqui esse vilarejinho cara bom agora nós estamos no patrulhamento é pessoal sem qru a gente vê alguém suspeito nós vamos abordar vamos lá valioso em lx está top em top top curti muito essas rodas de ferro dela esse carro tá ligado o carro tava ligado né luz de freia vamos descer aqui vamos encostar lá na na cidade por aqui devagarzinho aqui ó vamos ligar aqui o l o luminoso né eu ia falar o ls mas é o ls né a rua de terra a gente tá com ele ligado nós temos que ir esperto bem ligeiro nunca se sabe quando vai ter um invertido aí contra a equipe a nossa pegou 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 nossa caramba cadê o carro que o cara tá caramba velho as polícia já meteu o tiro vou chamar você vai ficar aí no qrv aí aguardando fica aí que eu vou patrulhar porque eu preciso que eu não foi minha mas vou ficar aqui no qrv ela está ali gesticulando eu não acredito isso aí que fica só o ptm aí ó o ls como clareia bem no meu caso tá clareando pra trás mas tava sem capacete velho o que é interior os caras costumam andar assim mesmo mas vamos abordar ele aí pra uma verificação né as vezes tem uns engraçadinhos que que é da pinote entendeu nós temos que ah lá apanhou agora o capacete vocês viram deve ter habilitação e estava andando sem capacete só uma verificação e nele noite senhor olhada no carro aqui opa pinoteou pinoteou vai 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 levanta sempre faz isso pessoal vou explicar pra vocês porque faz isso ele simula como se você tivesse olhando por exemplo dentro do veículo e o cara tivesse saído então ele cai né acaba caindo copa um pinote é uma um quadriciclo aí é que tem a garganta cenoura desert positivo vai cair rodovia aí vamos lá vamos lá pinotão em por isso que os mic da prf dentro da viatura de força táxi que meteu o tiro na no maluco do quadriciclo e quadriciclo eu acho esse cara é furgado opa pra onde ele vai nossa se rebentou ali será parou 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 será cadê ele parou bosta ele aqui parou 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 ele vai atirem derrubei o maluco parou 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 e aí joe achou que ia fugir achou né engraçadinho pra caramba você né seu bosta vamos lá na viatura lá tem que ver se se vê Cadê esse merda? Tá aqui atrás Esse merda Nem eu sei onde tá minha viatura Eu sei que o cara tá ali Porque a viatura tá aqui Deixa eu entrar aqui na viatura Ô bosta Ô caramba, não pode apertar o 6 Eu esqueci desse detalhe Cadê o cara? Vai, vai, vai pro chão Vai, vai, vai Vamos prender ele Agora que o apoio chegou Já vão levar ele ali já Nossa, que piseiro de sirene Deixa eu ver se eu vejo O carro Ele bateu por aqui Mas some, né O jogo é terrível Se não sumisse A gente ia chamar o guinche aí pra levar Tentou o pinote, né Tentou a sorte grande, mas Não obteve Não logrou êxodo Vamos no QRV aqui Agora nós estamos entrando Embalete Late Country Oxê Vamos entrar aqui nessa rua de terra Essa noite é complicada Que área rural É um pouquinho embaçada E a noite do meu GTA V com SNB Eu vou falar a verdade Na Maker Visual Bicha, deixa escuro De dia deixa o gráfico lindo Mas de noite O gráfico fica assim É escuro Igual a vida real Vamos atrulhar aqui Ver se a gente pega Algum usuário Ou alguma coisa Rodovia ali em cima Vamos pegar aqui Passar embaixo da rodovia aqui Agora a gente quebra aqui As esquerdas Igual aqui Nós vamos fazer esse meu caminho Vamos checar a placa Dessa S10 Nós não estamos fazendo Nada de importante mesmo Sem QRU no momento É, o carro nada consta Nossa Onde eu encosto Pro lado aqui Vamos aguardar aí O copom Checar esse emplacamento Acho que eu vou pedir um apoio Ó, o carro nada consta Caramba Não pode apertar o horn Da viatura Eu esqueço disso Porque senão buga Olha lá Vamos, Joe Costa Deixa eu mandar ele vir um pouco mais pra frente Que é que tá ruim É difícil Aí Aí mesmo, Joe Desembarcar Eu vou lá Sozinho Pegar minha Minha sub Não sei se o cara vai atirar na gente Se vai pinotear ou não Pinotear Vai, 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 vai Caramba Caramba, véi Só pinote hoje Caramba, não é esse carro não Vai, 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 vai Tá vindo aqui, ó Nossa, aviator aqui Onde esse louco foi, véi? Caputou Cuidado aí Cuidado aí Que o cara parece tá meio O cara tá meio louco Aqui Vou chamar apoio aqui Aqui Ó, sir Nossa, mete Que é um policial da Rocan, véi Dentro da Da viatura Do jeito é assim que é complicado, pessoal Não dá pra entender muito bem o esquema, por exemplo, põe a certinha ali e vai aparecer só aquele tipo. Não, ele muda muito. O que é o Joe? Já foi três pneus. E aí, os quatro pneus estão furados. Vamos fazendo esse acompanhamento aí com cautela. Vai rodar. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Não desceram, velho. Esses caras... Me surpreendeu, hein? Vai, 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 Steve. Vai, encosta, Joe. Vai morrer. Vai morrer, Joe. Tá amanhecendo o dia já. Ainda bem. Vamos ver qual que é a deles. Vamos fazer um acompanhamento. O águia lá em cima. Eles vai rodar. Vai rodar. Nossa, meteu o cara. Vai, Joe. Tá mostrando o dedo pra mim, ó. Ô, caramba. Nossa. Desligar a luz da viatura. Nossa, minha viatura tá suja. Deixa eu limpar ela. Dá agonia a viatura suja. De amanhecendo já. E os caras aqui ainda. Voltando pra onde eles... Vai, fechou, 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 fechou. 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 Desce, 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 desce. Desce, desce. Desce, parou. Pegaram o outro ali também. Eu peguei esse. Onde é o puxão? Ó o outro ali, ó. Sendo preso ali na frente. Trabalho perfeito aí da polícia militar. Ó lá, pegou os dois. Vem, sobe. TK, essa aí é as equipes que... Se envolveu aí... No QRU. Opa. E beleza, pessoal. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de tá deixando aquele like. Tá se inscrevendo no canal, beleza? É isso aí. Valeu, falou, abraço. Até o próximo vídeo. E... Fui!